Quando ela me afeta, onde quer que esteja assim, faço lhe dar no ar E quando eu sinto um peito, e com o seu meu peito, tem razão Agora eu entendo, e não posso nunca, nunca me deixar A cabeça do rumo rei, é preciso amor, me encontrar, me encontrar Miei contar, miei contar, miei contar, miei contar Próximo